Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Eu vou mear. Você viu que eu até quase imitei, né? Imitou perfeito. Quer que eu conte como é que foi? Claro, claro. Eu tava lá na Casa dos Campeões, aí o Rei Fizic falou assim, ô viado, bora colar na mansão maromba, man. Eu falei, bora, pô, vamos lá. Aí a gente chegou lá, tinha dois caras fazendo liberação miofacial na galera e tal, quiropraxia. Eu falei, porra, tinha ninguém. Aí ele falou, bora fazer, man. Falei, bora. A gente deitou na maca lá e tal, a gente tá deitado. Aí daqui a pouco o Tadala chega, aí o Rei fala, aí viado, esse moleque te imita, tu já viu? Aí faz aí, faz aí pra ele ver. Aí eu... Aí o Rei riu pra caralho. O Rei riu muito. E na hora o Tadala virou e fez assim, tipo, na minha cabeça. Ele não me deu um soco, né? Mas ele fez meio que assim. Aí eu falei, porra, acho que ele não gostou, né? Vou fazer mais. O maluco comentou aqui, Tadala, dois pontos e um monte de letra aleatória, velho. Eu fiz o vídeo que eu postei hoje, do Ramon e do Jesse treinando. Tem uma hora que eu imito o Tadala, eu falei assim, puta que o pariu morcial. Pra legendar isso, você tá fudido, cara. Dá pra um velho com Parkinson na hora do Tadala, que o que ele bater no teclado vai sair igual o que o Tadala falou. Se você tá querendo comprar suplementos de qualidade, com confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. O Edivan Palmeira, o Francelli Matos, o Hoodboy e até Gabriel Medina são alguns dos atletas que aprovam e consomem os produtos na Integral. O melhor de tudo é que eles estão com promoções imperdíveis no site, com creatina de 1kg e de 1,8kg. Além do pré-treino Ruger, saindo por menos de R$95,00 na quantidade de 320g. E ao utilizar o nosso cupom clássico em qualquer compra no site, você ganha 15% de desconto mais frete grátis pra Grande São Paulo. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.